Bom dia, meu nome do Procurador Sérgio, muito boa vez, nossa amiga Érica, toda a equipe que me apoia aí. Nós vamos hoje para a sessão de número 88 da segunda Câmara, ordinária do dia 21. Então, a pauta de julgamento, os primeiros processos são da minha relatoria e são de aposentadorias, eu solicito, depois de ouvir o nome do Procurador e as conselheiras, o julgamento em bloco da ordem da pauta de 1 a 5. Nada oposto, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelente. Então, o primeiro processo da pauta é da... Todos são de aposentadoria civil e da reserva remunerada, é da Cacilda Lopes de Sousa, o segundo é da Francisca Ineuda Gomes, o terceiro é da Terria Maria Maia de Oliveira, o quarto é Deusdete Fonseca da Costa e o quinto é um militar Gerson Barroso dos Santos, reserva remunerada. Todos têm relatórios técnicos nos autos e o Ministério Público opinou em todos os autos. São os relatórios. Passo a palavra ao nobre procurador, para o seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Já examinamos previamente todos os processos e estamos opinando pela legalidade e registro, em todos eles. São os pronunciamentos. Nosso voto também é pela legalidade e registro às aposentadorias e reserva remunerada, encaminhar cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e, em seguida, pelo arquivamento dos autos. É como voto em todos os processos. Votação, com a palavra, a conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe seus votos, excelência. Na coronavindade, nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos a palavra, agora, à conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, com o processo 128-093. Bom dia a todos, senhor presidente. Sempre é um prazer tê-lo na presidência da nossa segunda Câmara, cumprimentar o nosso procurador, o doutor Serginho, muito querido por todos, nossa querida Maria, conselheira, Érica e todos que nos ajudam nessa sessão da segunda Câmara. Senhor presidente, eu gostaria também de votar em bloco do número 6 ao número 13 da pauta. Não, conselheira, consiga. Muito obrigada. Então, senhor presidente, senhor procurador, senhora conselheira, dos 6, 7, 8, 9 e 10, eles são aposentadorias por tempo de contribuição. Servidores Antônio Francisco de Mello, Manuel Teixeira Pinto, Lucinei Esqueiroz Benevides, a servidora Dalva Aguilhera e a servidora Iracema Alencar de Araújo. O número 11 e o número 12 são transferência para reserva, são militares, o senhor João Tomé de Oliveira, Paulo Viana Braga Neto, e a 13 é uma aposentadoria onde tem aquele problema de corrigir a referência. Então, todos devidamente instruídos pela nossa 4GCE, o Ministério Público de Contas se pronuncia nos autos em todos os processos, esses são os relatórios, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador para o seu pronunciamento. Em todos os processos deste bloco, nós estamos opinando pela legalidade de registro e, como já bem observado pela nobre relatora, o de número 13 da pauta, como tem aquela indicação equivocada da referência, nós já estamos pedindo para registrar na referência correta com aquela assinação de prazo ao Acre Previdência para promover a correção. São os pronunciamentos. A palavra, nobre relatora. Inclusive, o prazo são 90 dias para aquelas correções e, assim, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação dos servidores e servidoras para tomarem conhecimento dessa decisão e caminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência para as providências cabíveis e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. e dando os 90 dias para a correção no caso do processo 132.310. São os votos, senhor presidente. Em votação, com a palavra, a conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho os votos da relatora, excelência. Da mesma forma, eu acompanho o voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra, com o processo 187.661. Obrigada, senhor presidente. Trato presente processo de apuração da responsabilidade do senhor José Estefan Barbarí, filho, prefeito do município de Portoval, Teacra, com o objetivo de se observar se houve o cumprimento de mais de 80% dos pontos de verificação levantada pela área técnica, formulada com base na Lei 13.979. O feito originou-se a partir de uma comunicação interna, a área técnica da 2ª IGCE apurou em relatório, atendeu 90% dos quesitos investigados, e o Ministério Público, por meio de seu ilusivo, procurador doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira, pronuncia a folha 16. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra, o nobre procurador, para o pronunciamento do seu parecer. Trata-se de procedimento preliminar de acompanhamento das despesas para enfrentamento do Covid no âmbito do município de Portoval, sob a responsabilidade do senhor José Estefan Barbarí, filho, prefeito. A metodologia empregada identificou o atendimento de 90% dos requisitos investigados, devido à falta de atualização imediata do sítio eletrônico a respeito, o que, pelas diretrizes expostas, não desencadearia a abertura de processo de responsabilização. Isto posto, e sem prejuízo de outras fiscalizações sobre o assunto, nas terras alterações da Lei nº 13.979, de 2020, promovidas pela Lei 14.035, barra 2020, opinamos, neste caso, por recomendação à origem, a manter atualizadas as informações sobre os gastos em questão sob pena de responsabilização. é o promocionamento. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Então, voto pela notificação ao senhor José Estefan Barbarí Filho, prefeito do município de Porto Valde, para que mantenha as informações no portal da transparência na Prefeitura Municipal de Porto Valde, atualizada, devendo o site de transparência ser atualizado após a realização do ato com prazo no máximo de cinco dias úteis para fazê-lo, conforme o parágrafo segundo do artigo 4 da lei 13.979 de fevereiro de 2010 e lei número 14.035 de 11 de agosto de 2020. Após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, eu voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Eu tenho relatores, senhor. Da mesma forma, acompanhando a relatora e por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. que permanece com a palavra com o processo 137-861. Obrigada, senhor presidente. Eu também, conforme já a deliberação, vou instruir esses processos 15, 16 e 17 em bloco. São todos os processos de resolução, nossa resolução 87. Trata-se de processo autônomo, estará instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do gestor, enrasando no envio das informações contábeis. No processo 137-861, se verifica que o senhor Jailson Pontes de Amorim, prefeito de Rodrigues Alves, assumiu o cargo no dia 29 de junho de 2020. Mas estamos aqui, tá? Eu estou sumida. Nalu voltou agora, e a Érica sumiu, e Jesus sumiu, todo mundo, agora só está Nalu. Tá, mas vocês estão aparecendo aqui para a gravação, tá? Está tudo certinho. Eu vou até tirar uma foto. É, tá ouvindo com certeza. Pronto, então estamos todos, aí a gente continua, tá? Eu vou seguindo, né? Os processos 15, 16 e 17 são a por a responsabilidade da resolução 87. Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, a Câmara Municipal de Rodrigues Alves, Prefeitura Municipal de Porto Valter, todo relativo ao terceiro bimestre, e temos aquela situação no 137-861, que é o da Prefeitura, onde, infelizmente, tivemos a morte do senhor Sebastião Souza Corrêa, e o senhor Jailson Ponte de Amuri, prefeito de Rodrigues Alves, assume no dia 29 de julho. Esses são os relatórios. Então, passa a palavra ao nobre procurador para realizar o seu pronunciamento de pareceres. Bom, nos três processos desse bloco, como já consta aí o relatório da nobre relatora, nós estamos opinando pelo arquivamento dos três processos, já está devidamente justificado. São os pronunciamentos. passo a palavra para a conselheira relatora. E é o mesmo voto, senhor presidente, pelo arquivamento dos autos, notificar os responsáveis e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito. São os votos, senhor presidente. Em votação, com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Acompanha a relatora, excelência. Da mesma forma, eu acompanho a relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra, ela já foi até o 18, né? É, agora é o 18. Agora é o 18. É, o último da ordem da pauta, o 18. Obrigada, senhor presidente. Esse processo visa apurar a responsabilidade da resolução 97. Se inicia com uma denúncia apresentada na ouvidoria que visa apurar a responsabilidade do senhor Sebastião Souza Corrêa, já falecido. Área técnica, que forma que, na época, o prefeito era o senhor Sebastião Souza Corrêa, que faleceu no dia 27 de julho do corrente ano. Ante ao exposto, as sanções ficam extintas e o Ministério Público de Conta, por meio de suíndo os procuradoras doutorana Helena de Azevedo Lima, pronuncia a escolha 72 ao relatório, seu presidente. Uma palavra ao dobre procurador para realizar seu pronunciamento. Da mesma forma, estamos opinando também pelo arquivamento, em função do falecimento do responsável, isso inviabiliza o desenvolvimento regular do processo. razão pela qual pedimos o arquivamento do feito, tá? É o pronunciamento. Com a palavra, dobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Ao mesmo voto, arquivamento do processo sem julgamento de mérito, tendo em vista o falecimento do senhor Sebastião Souza Corrêa no dia 27 de julho do corrente ano, com fundamento no artigo 172 do regimento interno, combinado com artigo 6 do 4º do artigo 169, por analogia ao artigo 212, ambos do regimento interno. Notificar o senhor Jair Supontes de Amorim, atual prefeito de Rodrigues Alves, do Teodessa decisão, e determinar ao senhor Jair Supontes de Amorim, atual prefeito de Rodrigues Alves, para tentar-se nas próximas licitações, dispensa, inegibilidade, adesão à ata de registro de preço contrato quanto ao EVIL e atualização dos dados, conforme especificado no artigo 1, parágrafo 1 e 2, resolução 97, e manter os contatos de e-mail e telefone ativo para as informações e retirada de editais das futuras licitações. É o voto, senhor presidente. Em votação, como vota a conselheira Maria de Jesus? Acompanho a relatora, excelência. Da mesma forma, acompanho a relatora e por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Agora passamos para o processo 137.610, com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente, senhora conselheira Ana Lugoveia, seu procurador Sérgio Cunha, nossa secretária Érica, meu bom dia a todos, e eu também gostaria de relatar em conjunto os dois processos, seu presidente, o de número 19 e 20 da pauta. Pois não, conselheira, eu continuo, eu sigo. Obrigada, então, tratos altos de apurações de responsabilidade do senhor Keanf, Roberto Cavalcante Lima, prefeito e gestor do Fundo de Saúde de Feijó, em razão do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução TCA número 87, referente ao segundo bimestre de 2020 da Prefeitura e do Fundo de Saúde do Município. A segunda inspetoria, constatando através de consultas ao CIPAC da Corte de Contas, seu responsável descumpriu o artigo segundo para a primeira da resolução do TCA com 87, solicitou a autuação dos processos devidamente instruídos, a área técnica opinou pela citação do responsável para que apresentasse razões justificativas a respeito dos não envios dos dados sobre pena de responsabilidade. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, o gestor foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, em sua defesa por meio de advogados, alega em síntese que com o excepcional movimento vivido da pandemia, o número de situações urgente a serem resolvidas pelo município aumentou de forma vertiginosa, os servidores não conseguem atender a alta demanda no exato momento em que ela surge, gerando um pequeno atraso na atualização dos dados, trata-se de uma compreensível irregularidade formal, fungindo ao controle do prefeito, uma vez que se trabalha de modo a cumprir as disposições legais, a conduta de não efetuar a pronta atualização do portal do município não gera qualquer lesão ao horário, já que a alimentação do sistema é feita sempre que possível, não se pode responsabilizar a pessoa do prefeito, tendo em vista sua impossibilidade de acompanhar todo e qualquer ato municipal havido, e que, em função da centralização das funções, a pessoas legalmente designadas para tal mistério. Não restou comprovado de que o gestor tem agido com dolo ou erro grosseiro, nem com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. E, ao final das suas alegações, requer o acolhimento da defesa e o afastamento de sua responsabilidade. A área técnica emitiu relatório conclusiva, a Suga 61 e 65, que o Ministério Público de Contas pronunciou-se em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. A palavra é o nobre procurador para realizar seu pronunciamento. Bom, no primeiro processo verifico que houve o descumprimento da resolução TCE nº 87 barra 2013 com base no seu artigo 19, pois o gestor encaminhou intempestivamente as informações apenas em 16 de julho de 2020 a remessa referente ao mês de abril do mesmo ano. Ademais, apesar do gestor alegar que não pode ser responsabilizado pelo descumprimento do prazo para o envio das remessas em razão da descentralização de responsabilidades, pois outro servidor foi encarregado dessa função, a delegação alegada não exime a sua responsabilidade, caracterizando o descumprimento da mencionada resolução, falta passivo de aplicação de multa por grave infração à norma legal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Keff Roberto Cavalcante Lima, prefeito municipal de Feijó, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, número 38 barra 93. O processo seguinte, a situação é exatamente a mesma, porque o primeiro processo são dados da Prefeitura e o segundo processo se refere a dados do fundo. Então, inclusive, o atraso, a intempestividade, ela se deu com o mesmo prazo e a razão pela qual nós estamos opinando pela aplicação de multa em ambos os processos. São os pronunciamentos. Uma palavra nova e relatora. Obrigada, senhor presidente. Então, nesses presentes casos, a gente verificou uma intempestividade no envio das informações dos dois processos, um atraso de 47 dias. Citado, o gestor reconheceu a intempestividade no envio e se defendeu com as alegações que já vimos no relatório. Diante do exposto, então, voto pela aplicação de multa ao senhor KF Roberto Cavalcante Lima, prefeito municipal de gestor do Fundo de Saúde de Feijó, no valor de R$ 3.570 para cada processo, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38, conforme estabelece o artigo 19 da Resolução TCEAC número 87, de 2013, observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em face do envio intempestivo das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais da feitura municipal e do Fundo de Saúde de Feijó, referente ao segundo trimestre de 2020, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo, dando ciência, esta corte de contas, pela notificação do gestor para observar as obrigações previstas na Resolução TCEAC número 87, especialmente no artigo 2º, para a 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma, e após a somalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira. Em votação, com a palavra conselheira Nando Governes. Com a relatora, senhor presidente. Da mesma forma, eu acompanho o voto da relatora. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra com o processo 136.674. Obrigada, excelência. Também solicito relatar em bloco os processos de número 21 a 28 da pauta. Pois não, conselheira, prossiga. Obrigada, senhor presidente. Trato os presentes processos. Um de reserva remunerada do senhor José Maria Moreira Maia e os demais aposentadoria dos servidores civis, de acordo com a Constituição Federal e legislação com o relato. Os servidores são Margarida Oliveira do Nascimento, Heloísa Silva de Souza Andrade, Edson Ferreira Jance, Eliette Carneiro da Costa Trelha de Almeida, Maria do Carmo Dias de Araújo, Lenita Rodrigues de Carvalho e Maria Regina de Araújo, filha Apasa. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela Quarta IGCE, os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios, os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado, a reserva e as aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, os proventos mensais correspondem ao valor devido. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. São os relatórios, Excelência. Uma palavra nobre procurador para fazer o seu pronunciamento. O Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro de todos os atos colocados para nossa apreciação nos processos que integram esse bloco. São os pronunciamentos. Uma palavra nobre relatora. Obrigada, Excelência. Então, antes do exposto, eu voto pela legalidade e registro da transferência para a reserva remunerada do militar, bem como dos atos de aposentadoria dos servidores civis, pelo encaminhamento de cópia dos processos à Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências, pela notificação dos servidores para tomar conhecimento das decisões e após a formalidade de estudo pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente, senhora conselheira. Votação com a palavra conselheira da Lugoveia. com a relatora, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho voto da relatora, então, por inalimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Encerrada a pauta, não temos nenhuma comunicação? Não. Então, passamos a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os senhores, agradecer àqueles que contribuíram para a realização dessa sessão e dizer desculpas aqui pela falta de energia, apesar da responsabilidade ser da Energiza, né? Mas a gente sofre aí com essa prestação de serviço que, sinceramente, deixa muito a desejar e até a próxima sessão. Muito obrigado. Uma palavra à conselheira da Lugoveia. É isso mesmo, senhor procurador, porque uma hora dessa, dez e pouco da manhã, né? E hoje não está nem com o tempo de chuva ainda, porque quando... Porque quando começa o tempo de chuva, a gente já se prepara para acontecer alguma coisa que vai faltar a energia. mas também é um prazer muito grande estar na nossa segunda Câmara. Um abraço muito grande a todos os presentes. Agradecer ao conselheiro Polanco, conselheira Maria de Jesus, e o nosso querido procurador doutor Sérgio, nossa querida Érica também, todos que nos ajudam e que estão ouvindo. Um abraço especial ao meu gabinete, que o Nino fica só passando mensagem. um beijo muito grande para todos. Obrigada. Com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. E eu dizia que eu acho que devido a esse distanciamento, a gente já há tantos meses longe, que vê-los assim pela tela já é uma alegria imensa. A gente já fica feliz de ver e saber que todos estão bem, que estamos com saúde, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu agradeço, agradeço a todos que colaboram para que essas sessões aconteçam desta forma e que, apesar dos percalços que não não cabem a nós, nós estamos aqui sujeitos a tudo isso, é a internet que é fraca, é a energia que cai, então, mas, mesmo assim, a gente conseguiu chegar ao fim da nossa sessão com sucesso. Então, agradecemos a todos que colaboraram, para essa realização e que esperamos até a próxima, né? Amanhã estaremos nos encontrando de novo alguns. Nada a comunicar, senhor presidente. Obrigado, nobre procurador, pelo esforço aí para se conectar conosco, conselheira Ana Lugoveia, Maria de Jesus, força aí, nesse momento em que nem sempre a justiça é feita conforme está escrito, né? Agradeço aí o trabalho da Érica e a equipe de suporte. Mais nada a comunicar, encerramos a sessão e convocamos outra para dia e hora regimental. Tchau. 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 Tchau.